Bom, continuando com o assunto, né, mezanino, eu tinha feito a placa base aqui com os respectivos reforços. Porém, vou mudar aqui a vista, está um pouco lento, porém, aparentemente, esses furos aqui na minha chapa base, eles ficaram muito próximos dos reforços aqui. Estravou, deixa eu tentar abrir aqui, fica mais fácil de entender. Aqui, ó, está vendo que eu tenho a vista superior, aí, ó, os furos aqui, ó, segue o cursor aqui, ó, aqui, né, aqui. Essa furação, aparentemente, ela está muito próxima dos reforços aqui embaixo no pilar. Ou seja, provavelmente, quando se seguir desse jeito aqui, provavelmente, na hora de executar, quem tiver responsável vai ter dificuldades aqui não de passar o chumbador, né, o chumbador, tudo bem, mas de colocar arruela e porca, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só, né, e rapidamente alterar essa furação aqui. Então, eu vou voltar com o comando CTRL Z, aí, é a mesma coisa, é bem rápido. Eu passo aqui, ó, para o 2D aqui, ó, para essa primeira opção aqui. E aí, lembrando que eu estou no 3D, né, vou desenhando 3D mesmo. Então, ó, essa placa aqui tem 500 por 350, então, eu venho aqui no line, comando line, então, eu tenho aqui nesse sentido aqui, que é o maior, né, eu tenho 500, aí, nessa direção aqui, é 350, aqui 500, e aqui 350. Então, é isso aqui. E aí, é, como sempre, né, eu fiz as linhas, eu clico em todas elas, eu marco, e aí eu digito J, aí vai aparecer a opção Join, aí eu vou unir nessas linhas aqui, tá? E aí, é, além disso, agora os furos, né, então, agora linhas de referência, então, para cá, nesse sentido aqui, eu anotei, nesse sentido aqui, eu tinha ido 70 aqui, aqui, então, eu vou 55 aqui, e para cá, aqui, tinha sido 95, então, eu vou para 80, tá? Então, só linha de referência aqui. E aí, aí eu venho aqui, ó, nesse comando aqui, ó, tá? Clico aqui, aí vai aparecer as opções, eu vou escolher a opção, é, centro, diâmetro. Essa opção aqui, ó, centro, diâmetro, tá? Então, eu vou clicar aqui agora, e eu tinha adotado, acho que era 33, né, de, 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 o diâmetro. Então, 33, quase um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tudo bem, tem problema não. Então, deixa eu, agora eu apago aqui as linhas de referência, né, só para poder posicionar o furo aqui, aí depois é só editar a mi, o comando mirror, aí eu marco aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, tanto faz, né, tem midpoint, ou nesse aqui, tanto faz. Enter, aí enter de novo, aí eu volto para o comando mirror, né, não precisa de eu digitar, Então, eu marco aqui, entro, agora eu venho no outro midpoint aqui, ó, aqui, certo? Em seguida, o extrude, então eu venho aqui, ó, eu vou adotar uma polegada, então 25.4 milímetros, tá, enter de novo, Então, agora o que eu vou fazer é marcar todos aqui, ó, e eu vou dar uma altura qualquer aqui, não tem problema não. Tá, e para ter certeza, é só, ó, às vezes, para não perder tempo, eu posso fazer também, marco aqui, ó, aí eu vou descer um pouquinho aqui, ó, para ter certeza que vai furar a minha chapa. Em seguida, eu dito sub, aqui, ó, aí, essa opção aqui, ó, aí aqui tem escrito seleciono objeto, então, primeiro, o que eu quero furar, que é a chapa base, clico, enter, depois eu clico aqui, nos círculos aqui, extrudados, cliquei nos quatro, enter. Então, aí eu já tenho aqui, ó, a minha chapa, uma outra chapa base, com uma furação diferente, tá, então, Ctrl Z, aí o que eu vou fazer aqui, eu vou, como as dimensões das, das bases, né, são as mesmas, e a espessura também é a mesma, eu vou só marcar uma linha qualquer, de referência aqui, aí eu venho aqui, ó, clico aqui, na minha chapa base, vou marcar aqui, cliquei, aí o que eu vou fazer? É embaixo, né, então, eu aperto delete, e agora move, eu vou pegar ela aqui, ó, essa nova aqui, clico, enter, aí eu venho aqui embaixo, aqui, ó, e coloco aqui, e aí, ó, perceba que mudou bem agora a furação, tá, então, olha aqui, ó, agora, do jeito que está essa furação aqui, ó, ou seja, os quatro furos estavam com o centro mais ou menos aqui, onde o cursor aqui, ó, então, estava bem próximo da, da, dos reforços aqui, ó, estava bem próximo, então, não impediria passar o chumbador, porém, impediria, dificultaria, ou provavelmente, é, impediria, é, colocar a rua de porca, né, para o sistema de fixação, então, por isso, está a alteração, então, eu estou alterando aqui, e também serve de exemplo, né, é, você modelou uma peça de um conjunto, conjunto, e, você já modelou, você começa a modelar, você modelou, por exemplo, é, sei lá, 20 peças que formam um conjunto, e aí, você está modelando uma vigésima peça, e chega à conclusão de que, você tem que alterar, por exemplo, aquela que você modelou, é, foi a quinta peça que você modelou, então, você pode fazer isso, pode apagar ela, e colocar outra no lugar, e, está provado aqui, que é bem rápido, então, deixa eu apagar essas linhas aqui, e é isso, que eu tenho que fazer, e, eu tenho que fazer, e, eu tenho que fazer, 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 Obrigado.